A desocupação dos prédios públicos da capital gerou confronto entre manifestantes e polícia militar esta manhã no centro de Porto Alegre. Um grupo de estudantes, contrários ao acordo com o governo, invadiu a Secretaria Estadual da Fazenda, impedindo o acesso de funcionários ao prédio. Alguns servidores municipais de Porto Alegre, que estão paralisados, tentaram prestar apoio aos estudantes, entrando em choque com a Brigada Militar. A situação ficou bem complicada depois que os municipários que entraram em greve aqui em Porto Alegre desde ontem, vieram encaminhada até aqui a Secretaria da Fazenda. O cordão de isolamento da Brigada Militar foi rompido e eles fazem pressão do lado de fora, assim como os estudantes pressionam lá de dentro do prédio da Secretaria pela não entrada da Brigada Militar. A ocupação começou logo cedo. Os estudantes chegaram antes da maior parte dos funcionários e fecharam as portas do prédio da Secretaria da Fazenda, que fica de frente para a Avenida Mauá. Eles representam as chamadas escolas estaduais ocupadas independentes e não concordam com o acordo feito ontem com o Estado para a desocupação gradativa das escolas. As entidades burocráticas se reuniram a portas fechadas com o governo para tentar uma negociação e tentaram e conseguiram uma negociação, mas não foi uma negociação que dialogou conosco. Foi uma negociação que eles tiraram da cabeça deles e simplesmente colocaram e propuseram e imporam para nós. Nem o UBIS, nem o UGIS, nem o MESPA nos representa porque foram autoritários. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, e também o adjunto, Luiz Antônio Binks, chegaram a ingressar no prédio, assim como a Brigada Militar, para negociar. Nós não conseguimos conversar. Pela informação que chegou, seriam estudantes que são contrários ao acordo que foi feito ontem para desocupar as escolas. Mas nós não conseguimos conversar com eles, como vocês viram agora ali, né? Vocês vão ficar com certeza? Não há a menor dúvida disso. O batalhão de choque isolou toda a quadra, incluindo a Avenida Sepúlveda, mas o cordão foi rompido. Algumas tentativas de invasão foram contidas com gás de pimenta e o próprio batalhão de operações especiais precisou isolar a escadaria principal. Reclamações por parte de um advogado que queria representar os estudantes e também de conselheiros tutelares. Os alunos apelaram da janela. Um a um, cerca de 30 estudantes foram retirados do prédio. O cordão de policiais precisou acompanhar a saída das vans com o uso de gás de pimenta e bombas de efeito moral, sob o protesto de centenas de pessoas. A operação da retirada desses manifestantes foi acompanhada por diversos órgãos. Nós tínhamos SEDICA, OAB, parte da retirada, nós tínhamos inclusive advogado desses manifestantes, tínhamos conselheiro tutelar. Buscamos de todas as formas, com a participação dessas pessoas que nós citamos, para que saíssem pacificamente, saíssem caminhando, para que não houvesse a necessidade de nós usarmos da força para que tivéssemos que conduzi-los à força até o micro-ônibus. Agora estão todos lá no DECA para serem identificados, para ser registrado a ocorrência. Sendo um movimento absolutamente político, que quem sabe possamos identificar logo ali adiante, não caberia a mim ficar discutindo com os mesmos e tentar buscar a negociação. Quem deve fazer essa negociação, entabulá-la e dar seguimento e chegar a uma conclusão, é exatamente os profissionais que cuidam dessa área. E isso está feito exatamente a Brigada Militar.